Música Você sabe o que foi feito no filme de Marataises? Não, não chega o meu conhecimento O filme vai passar na sexta-feira à noite Caiu na grande história, foi feito por pescadores Pescadores de Marataises? Isso Pra mim é novidade O filme foi feito aqui em Marataises Foi feito todo por jovens daqui de Marataises mesmo Eles escolheram a história e agora vão contar Então você pode aparecer aqui pra conferir A gente vai ver sim, pra mim é novidade Sexta-feira Caiu na rede é história Tudo que cai na rede aqui em Marataises é história Realmente é verdade É peixe É peixe E peixe grande Padégio Padégio, isso E qual a sua expectativa pra aqui onde está acontecendo o evento? É a primeira vez que eu visito uma amostra Assim, eu tô achando bem interessante a questão da produção mesmo Da estrutura da amostra, é bem bacana E você já sabe sobre a programação? É, sei mais ou menos Você vai falar depois de uma amostra competitiva e tal Até participar do júri ali Você vai ter shows também Tá bem legal Não Não Não, parece que tá animado, né Pra salvar Tá animado Você sabia que Marataises fez um filme? Eu não sabia Não É, a minha irmã tinha comentado uma coisa Minha irmã mora aqui em Marataises Você sabia que foi feito um filme aqui? Não Foi feito pelos próprios alunos Daqui? É Não sei lá E vai rodar isso? Vai Sexta-feira Ah tá, mas foi vocês fora que quiseram? Não Não Foi o pessoal daqui mesmo Qual o nome do filme que vocês fizeram? O nome? É, a banda A boa o nome A gente, cada um fez um vídeo de 10 minutos de sua cidade A gente fez sobre a banda 3 de chupos Cada município participante fez um vídeo sobre a cultura da cidade Ah tá Ah, então o filme daqui vai passar aqui sexta-feira? É, que é feito sobre os pescadores À noite À noite À noite Me pegaram surpresa, falaram que ia ter uma festa Estou vendo o que é E aquele balcão daqui Vai ter shows Shows Você conhece, já ouviu falar da moça do Thiago? Já, já ouviu falar muito bem Parece que é bem legal, acontece em vários lugares do estado E hoje eu tô aqui em Marataises pra saber mais como é a moça E a sua vez que tá te chamada mesmo? Não, tô bem animado A estrutura tá bem interessante Aqui na beira do mar É um clima muito agradável E aí eu tô curioso pra ver os filmes da noite Ver os shows Acompanhei um pouquinho as oficinas aqui de longe Um pouquinho Tô achando muito legal Se a Sábia Que ajudou uma banda E tá ansioso para ajudar Eu conheço uma banda Que é o Zé Maria É uma banda lá da minha cidade De Vitória E tô curioso Dei uma olhada na programação Tem uns nomes assim Que eu não lembro agora Mas que eu fiquei interessado em ver o show à noite também Um trancolys Vamos lá hem Claro Tão 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 Tchau.